DJ Mandrake, 100% original Caralho, melhor que ele não tem, eu já avisei mulher Eu já avisei pra você, não tem como escapar Não tem como pra onde tu correr É mulher, bem soltinha tá? Bem programada já sabendo que vai dar Não adianta mulher, ae Vai, 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 vai Vem contraindo, vem contraindo, vai com a xereca descendo e subindo Vem contraindo, vai com a xereca descendo e subindo Vem contraindo, vem contraindo, vai com a xereca descendo e subindo Vem contraindo, vem contraindo, vai com a xereca descendo e subindo Vem contraindo, vai com a xereca descendo e subindo Vem contraindo, vai com a xereca descendo e subindo Vem contraindo, vai com a xereca descendo e subindo Vem contraindo, vai com a xereca descendo e subindo